Foi aqui que comecei a fazer as minhas primeiras passarinhadas. Estou em São Luís do Paraitinga, perto de Ubatuba, no estado de São Paulo. Com 64 hectares, mais de 340 espécies registradas, volto para cá para festejar o meu aniversário. Esta é a Reserva Guainumbi. A CIDADE NO BRASIL Dia 19 de agosto de 2011. Chego tarde na Reserva, acompanhado de minha esposa. Sempre sendo bem recebidos pelo caseiro Josiel. Minha amiga Cristiane e o marido Edson já tinham chegado mais cedo e já estavam descansando da viagem. Mais tarde, chegaram Luciano Monferrari e sua esposa. Ele, que foi o ganhador do Voa Que Te Quero Livre de 2010. Depois, chegou o grande guia e amigo Rafael Fortes e sua noiva Eli. O tempo estava quente e ventava muito. Algo dizia que a chuva se aproximava. No dia seguinte, acordei cedo e já comecei a ouvir a passarinhada despertando. Quando eram 5h57, dei um estalo dentro de mim e eu pulei da cama. O tempo estava nublado e a passarinhada já estava começando a ir no comedouro. O tempo estava começando a ir no comedouro. O tempo estava, segundo tempo foi o mesmo de lembrar ficar a raiz da cama. Comecei a ouvir algumas aves e fiz uma gravação, onde será um novo comedouro na Guianumbi. Nessa gravação, é possível identificar mais de 8 espécies. Nessa gravação, é possível identificar mais de 9 espécies. Nessa gravação, é possível identificar mais de 9 espécies. A chuva veio na parte da tarde e depois disso, ficou o tempo todo chove para, chove para. Mas até rendeu bem a passarinhada. Conseguimos algumas espécies bacanas. O Luciano até conseguiu fazer pelo menos umas 5 espécies novas para ele. Consegui melhorar algumas fotos de algumas espécies, como o Trovoada de Bertone e o Pequenino do Catraca. Destaque foi para a gravação que a Aline, minha esposa, conseguiu do Pinto do Mato, o Iloplesus natariri. Ele está aqui. Ele está aqui. Não teve coruja, mas teve vinho, bolo e até parabéns. Tive até que fazer um breve discurso. Foi difícil pra caramba, meu. Obrigado a todos por terem vindo aí, por ter começado a passarinhada. Comecei aqui na Guainumbi. Então... Vai chorar. Tinha quebrado. Vai chorar. Vai chorar. Está sem dar de novo. No outro dia, ficamos o tempo todo na sede da Guainumbi, curtindo a garoa e a chuva de beija-flores. Teve um que foi tão safado que deixou a gente passar a mão nele. Foi interessante observar o comportamento. O bicho ficava mais preocupado com os outros beija-flores do que com nós ali do lado dele. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A Reserva Guainumbi é com certeza o paraíso das aves. E para quem gosta de um lugar tranquilo e ficar ao lado da natureza, esse é o local. Todo o lucro da pousada e do viveiro de mudas são 100% revertidos para a criação e manutenção da Reserva Guainumbi. Dessa forma, além de termos um local gostoso para ficar, estamos contribuindo para manter a natureza preservando as aves ali perto de nós. Um grande abraço a todos e até a próxima passarinhada. Obrigado. 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 Obrigado.